A gente segue aqui pela Rondônia Rural Show, agora a gente vai bater um papo com o Carlos Antônio Xavier, que é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que fiscalizou, que deu todo esse apoio para montar toda essa logística aqui da Rondônia Rural Show, inclusive o CREA está com standard também aqui na feira. Fala pra gente desta feira, desta meia edição, ao que parece consolidada, né Antônio Carlos? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, a Rondônia Rural Show se consolidou e cada ano que passa ela tem melhorado e para nós é uma satisfação enorme estar participando. Nós que somos do Conselho de Fiscalização, a nossa função é fiscalizar o exercício profissional e nós estivemos atuando aqui antes da Rondônia Rural Show se instalar na fiscalização dos estandes, nossos engenheiros trabalhando na construção dos estandes e agora nós estamos aqui apoiando nossos profissionais da engenharia que fazem as pesquisas do agronegócio, que fazem as montagens das estruturas da Rondônia Rural Show, desde a energia, a telecomunicação, todas essas engenharia passam pelo nosso conselho. E nós estamos aqui apoiando esse evento, né? Engenharia e agronomia é um campo que cresce a todo vapor aqui no estado de Rondônia? Principalmente em Rondônia, né? A engenharia e o agronegócio em Rondônia é destaque nacional e a gente não... por usar profissional da nossa categoria, né? Que é os agrônomos, os engenheiros florestais, o engenheiro de pesca, né? Que é uma atividade que está crescendo e evoluindo muito aqui no estado, nós temos que estar presente aqui, temos que estar valorizando a Rondônia Rural Show e temos que apoiar esse evento, que é um evento internacional que traz o mundo todo para olhar a Rondônia e olhar a Rondônia com um olhar de negócio, um olhar de investimento, né? Vocês estão com o stander montado aqui também? Estamos com o nosso stander, vamos ter aqui as nossas reuniões das nossas câmaras, trabalhando e discutindo com os profissionais da engenharia, soluções de engenharia para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Ok, essa feira a gente já vislumbra ela como uma das maiores da região norte do Brasil. Você acha que ela está um passo de ser também uma das maiores do país? Ou ela já é uma das maiores do país? Ela está competindo para ser uma das melhores do país e uma das maiores, né? Mas eu acho que o importante disso tudo é que ela atenda a necessidade do nosso agricultor do estado de Rondônia, do nosso comerciante do estado de Rondônia, isso já é o importante, né? Porque à medida que a gente consegue crescer e desenvolver as nossas atividades aqui e apoiar o nosso povo que está aqui, eu acho que isso sobressai e isso engrandece demais a nossa Rondônia Rural Show. Ok, obrigado ao Carlos Antônio. E de Paraná Notícias, na Rondônia Rural Show. E de Paraná Notícias, na Rondônia Rural Show. Tchau, tchau.